Galera, seguinte, esse vídeo aqui é uma continuação do meu último vídeo que eu postei no canal, onde basicamente fizeram uma macumba, um trabalho né, pra Carol. Chegou aqui em casa uma caixa, eu não vou ficar enrolando muito nesse vídeo porque eu já quero ir no ponto, tá ligado? Chegou uma caixa com isso daqui, umas velas e tem um sapo aqui que eu ainda não vou abrir porque eu não sei onde que ele tá, vai que ele pula em cima de mim, então o que que eu vou fazer? E veio também o nomezinho da Carol aqui ó, então o que que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou ligar pra única pessoa que eu conheço que pode resolver isso. Vocês por acaso, vocês sabem, o Jornal é da Kimbanda, então tipo, ele conhece um pouco sobre trabalhos e tal, tipo, eu não, a princípio eu não sei qual que é o propósito desse trabalho aqui, só que eu vou ligar pra ele pra tentar desfazer isso daqui. Então a gente tem que fazer isso logo, porque senão, não, porque senão o sapo vai morrer né. Eu não vou encostar, eu tenho muito medo, mas eu tô com dó. Galera, é o seguinte, eu vou precisar dar uma saída aqui, o que que eu fiz? O sapo ele anda aqui ó, só pra ele não morrer e eu não fazer merda porque a boca dele tá costurada. Eu coloquei um pote com água ali, isso aqui pra ele não fugir, o que que eu vou fazer? O Jornal, pessoal, não me respondeu, ele não tá me respondendo, já faz uma hora que eu mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu e eu tenho que cortar meu cabelo, eu tenho que fazer algumas coisas. Pra eu simplesmente não fazer alguma coisa que vai prejudicar principalmente a Carol, eu prefiro esperar um pouco, nem que sejam umas duas, três horas, que nem ele responda pra ver o que que eu faço, tá ligado? Quem sabe eu até tento ligar pra ele e tipo, tento mostrar pra ele que tipo de trabalho é esse, pra que que serve, mas daqui a algumas horas a gente volta aqui, tá? Pessoal, o seguinte, passou duas horas depois do ocorrido, falei com o Jornal, inclusive ele acabou de me responder, eu vou ligar pra ele. Alô, e aí, Jornal? Fala, amigo, tudo bom, Henrique? Beleza, isso aí? Eu não tinha atendido antes, cara, tava dirigindo, tive que parar com o carro aqui rapidinho. Ah, não, de boa. Você consegue dar uma atençãozinha aqui rapidinho, mano? Tô gravando um vídeo, inclusive... Posso, posso. Tô gravando um vídeo aqui, inclusive, pro meu canal, tô um pouco preocupado, na verdade, com o que acabou de chegar aqui, velho. Que que aconteceu? Vou virar a câmera aqui, ó. Eu recebi essa encomenda aqui em casa. Dentro da encomenda, tinha esse vasinho aqui. Ué? Aí tinha umas velas aqui penduradas também. Dentro da... Da cumbuca, abre aqui, amor, por favor. A Carol tá aqui, não? Uma vela pendurada aí, filma de novo, hein? Não, aqui, 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 amor. Não deu pra ver direito. Aqui, ó. Uma vela aí, é, né? Uma vela quebrada, né? Ó, aí dentro daqui, ó, abre aqui. Dentro daqui, veio umas coisas que tá dentro da caixa. Daí dentro da caixa, veio um sapo. Nossa! É, daí... Vivo! Um sapo vivo ainda, gente. Mas você tá com algum inimigo, alguma coisa assim aí? Algum... Você tá com problema? Porque isso aí pode estar parecendo um trabalho de feitiço, né? Sapo, geralmente, a gente usa pra tá fazendo... É um nome? E aí veio o... O nome de quem? O nome da Carol, tá ligado? O nome da Carol? Mas o nome tava onde? Dentro da quartinha aí? É, o nome... O nome tava aqui dentro, aqui, ó. Dentro desse... Dessa cumbucazinha aqui. Ô, Henrique, parece que tem alguma coisa estranha aí, cara. Porque, tipo assim... Filma a quartinha de novo pra mim, essa cumbuca aí de barro. Ah. O que o nome da Carol, se tivesse, era pra ser uma quartinha fêmea. Uma quartinha com duas alças. Eu não entendi por que que a quartinha é macho. E era o nome... Porque isso aí tá parecendo um trabalho de magia negra. Eu já fiz alguns trabalhos... É tipo assim, com quartinha. E a quartinha, todo mundo do Axé sabe... A quartinha fêmea é com alça. A macho é sem alça. Eu não entendi por que que o nome dela tá numa quartinha macho, entendeu? Mas isso é trabalho... Eu venho mais um sapo. Isso é trabalho do quê? Parece. O trabalho com o sapo, Clone, ele tem um... É pra... A gente coloca na boca do sapo, abre a barriga do sapo, costura, que é pra pessoa secar, né? Conforme o sapo vai morrendo a pessoa... Tá costurado. Pra ter o mesmo... Então, eu não falei isso pra você, mas o sapo, a boca dele tá costurada. Abre aqui, amor. A Carol tem medo de sapo. A boca dele... Ué, mas não entendi, ué. Por que que o nome, então, tá pro lado de fora? Tem algum pó aí jogado também? Algum pó... Cara, não. Tudo que veio dentro tá aqui dentro. O sapo tá ali. Eu tô com um pouco de receio de pegar. Essa tampa aí veio aí porque eu fiquei com dó. E aí eu achava que ele tava morrendo. Daí se ele caísse na água, pelo menos ele ia sobreviver, sabe? Mas essa... Essa... Essa cumbuca não veio, não. Tá. Pode filmar mais o sapo pra mim? Porque eu não tô dando pra ver. Você tem medo de colocar a mão nele? Amor. Carol, grava aqui. Eu vou pedir pra Carol gravar, daí eu pego o sapo. Sapo é venenoso? Será ou não? Não, mas eu acho que não. É... Ele tem uns verme nele, sim. Então não vira a barriga dele pro seu rosto, não. Colocar só uma luva aqui. Só porque, tipo, sei lá, o... Eu posso pegar o sapo? Como é que é? Pode, pode pegar ele. Ele tem duas glândulas na cabeça dele. Segura com essas duas glândulas. É essa partezinha dele aqui que eu tenho que tocar? Isso. Essas duas glândulas aí. Segura com o dedo um de cada lado e levanta ele. Meu Deus. Ele tá vivo? Meu Deus. Ô, mandava um sapo pro Clônica. Que isso? Falou que tá com a boca costurada. Tá aqui, ó. Tá com a boca costurada aí. Nossa, tá mesmo. Aproxima mais a câmera. Vamos ver. Nossa, ele tá costurada mesmo com barbante. Ô, Henrique, desculpa te falar, cara. Mas você vai ter que abrir a boca desse sapo aí, ó. Você vai ter que descosturar a boca dele. Porque pode ter algum nome dentro da boca dele. Que é algum nome pra você. O seu nome aí dentro. Porque o trabalho parece que tem alguma coisa errada. Deixa eu te explicar. Se é o nome da Carol que tá dentro da quartinha. A quartinha era pra ser fêmea. Mas o nome dela tava dentro da quartinha. Então pode ser que o nome... Seu nome seja dentro da boca do sapo, entendeu? Pode ser que foi feito um hitol pra você. Agora eu não entendi muito bem como assim. Mandou pro Sedex isso? Mandou pro Sedex? Isso. Eu não tenho nome de uma pessoa que mandou. O endereço. Eu vou soltar o sapo aqui. Deixa, deixa. Ele tá se esperando. Não, ele tem o endereço. É de São Paulo, na verdade. Não, você vai ter que segurar, velho. Que pariu. A Carol tá com medo aí, ó. É, você vai ter que tirar essas cordas aí da boca do sapo, entendeu? O ideal é você abrir a boca dele. Por quê? Quando eu costuro a boca do sapo, igual eu falei, eu também faço na boca do sapo e também da barriga, né? Quando eu costuro a boca do sapo, você é mais de antiga. É pra pessoas secando. Então provavelmente pode ter algum nome dentro da boca do sapo. Então se você descosturar, se tiver alguma coisa dentro dele, ele vai jogar pra fora. Não vai morrer, entendeu? Tá, então o que eu faço agora eu... É que eu vou ter que desligar pra fazer isso. Eu pego o sapo, corto o que tem dentro da boca dele, ele costurado ou não? Isso, isso. Tira as linhas. Porque a coisa pega um alicatinho, corta com alicatinho de unha, puxa assim, entendeu? Tá. É, deixa a boca dele sem nada. E depois solta ele no mato. Se você tirar da boca dele o amarrado, o que tiver ele já vai soltar pra fora. Então é alguma coisa a se preocupar ou não? Tipo... Eu vou olhar aqui pra você, Henrique. O nome da pessoa que fez é Elisela. É, eu vou abrir um jogo ali rapidinho e depois te falo aí. Porque aparentemente tá tudo errado, né? É, tá... Bem, pode tá tudo errado e pode tá certo, né? Se o seu nome estiver dentro da boca do sapo, aí tá certo o trabalho. Mas se não tiver nome... Tá. Não deu nada. Eu vou ter que vir aqui com a espiritualidade e voltar vendo o que é pra fazer. Mas pode ficar tranquilo, eu vou te dar uma assistência nisso daí. Beleza, Juna. Obrigado, viu? Tá bom. Desculpa não ficar mais tempo no vídeo aí, porque eu tenho que ir lá na casa de santa. Agora o caso vai fechar aqui, cara. Tem uns trabalhos que fazer hoje. Fechou. Fechou. Valeu, viu, irmão? Obrigado. Valeu, hein, Juna. E eu vou dar assistência pra você hoje à noite. Vou ver se eu dou uma resposta no zap aí. Fechou. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto, hein. Se cuida. Agora vai ter que fazer isso, velho. Você, eu não vou... Não, eu vou fazer, mas você vai ter pelo menos gravado. Deixa a câmera aqui, ó. Vai fazendo. Eu não consigo chegar perto desse bicho. Eu tenho desespero, por favor. Então você fica de longe e dá um zoom na câmera, bem. Meu Deus do céu. Tanto pra não machucar ele. Não, eu tô vendo aqui. Não vai machucar. Tô vendo aqui do outro lado. Só que essa coisa tá bem ruim. É. Calma. Eu acho que ele não tá conseguindo respirar direito, bem. Não, ele deve tá desesperado. Precisa de... De uma coisa melhor. Segura a câmera aqui, eu vou... Pera aí. Ó, pessoal, a Carol pegou uma tesoura melhor. Calma, cara. Nossa, e ele não abre a boca, né, pra ajudar? Não. Tem que dar uma soltada nele, que eu acho que deve... Deve tá doendo, tá ligado? Será? Cara, sim. Eu tenho medo de sapo, mas eu não machucaria. Tirei um. Calma, cara. Fui xixi. Deve tá doendo. Oxi. Tirei outro. Tá indo. Calma, cara. Calma. Tirei outro. Calma, eu não vou soltar o sapo de nada, meu bem. Não vou, fica tranquilo. Só tô colocando pra ele ficar bem, porque ele tá... Eu achei que você ia soltar, porque ele só sai correndo. Quero salvar esse sapo, só que, tipo, depende de mim não também, né? Tirei outro. Calma, cara. Calma. Calma, filho. Só pra ele acalmar aqui, sabe? Uhum. Faltam só dois, né? Ah, achei que só faltava um. Faltam dois. Parece que tá bem preso. Tá. Mas eu acho que não tem nada na boca dele, não. Será? Não, acho que não. Ele fecha o olhinho. Consegui tirar um. Tirei outro. Acabou? Abre a boca dele. Ele não vai abrir. O Jornal falou. Calma, bebê. Eu tô aqui. Ele não vai pular. Minha mão tá no meio aqui, pô. Mas ele é... Tô te falando. Tá firme aí, pô. Não, com o seu olho. Vamos então libertar ele? Vamos libertar ele, então? Mas põe pra lá. Não põe aqui. Tem um rio lá embaixo, não tem? Tem. Um laguinho. Mas tá cheio de peixe. Peixe não come, sabe? Pessoal, seguinte. Aqui em casa tem tipo... Tem tipo não. Tem um lagão, né? Tem um lago, tá ligado? Tem um monte de peixe, um monte de bicho. Aqui também tem muita aranha. Então o sapo come aranha, né? Acho que sim. Então tipo eu vou soltar ele aqui. Soltar ele aqui. Olha, aparentemente tá bem. Vou pegar na glândula dele aqui. A boca dele tá de boa, né? Não tem mais nada, né? Acho que sim. Não tem mais nada, né? Tá, onde que eu solto ele? Acho que é aí. Tipo... É, não sei se ele... Ah, ele foi. Pulou. Onde ele foi? Tá ali, ó. Tá, mostra ele. Não consigo mostrar. É, puxa aqui, minha. Ó, ele tá ali, ó. Ah, tá, tô vendo. Putz, será que ele não vai ver a água? Vou dar uma... Vou dar uma cutucada nele, né? Melhor, né? Não, ele vai se assustar e vai pular. Não, não se assustou não. Mas pelo menos ficou molhado. Se ele tiver com sede, né? Ele já tava. Hã? Ele já tava molhado. Vai, cara. Vai pra água, vai. Vamos, cara. Vai pra água, vai. Vamos, saco, vai. Vamos, fio. Pula. Tá indo, tá indo. Ele tá ali, ó. Ah, pessoal, ó. Minha parte eu fiz aí. Toquei no sapo, uma coisa que eu nunca faria na vida. Tirei os nó. Se tiver o nome na minha boca lá dele, ele vai cuspir. Era pra ele ter cuspido, eu acho, já. É, não, eu acho que era pra ter cuspido. E se tiver, tipo, ele vai cuspir, então não vai dar nada. Vamos? Tchau, Cleidson. Quem? Cleidson. Que a gente foi buscar esse pau aqui, tava tentando quebrar. Daí, quando eu tava tentando arrumar com a Carol ali... Parece que eu tenho um blub. Eu acho que ele pulou na água, ele não tá mais ali, não. Não tá com nada, nada, né? Acho que nada, né? Mas, tipo... É isso, pessoal, tá entregue aí. Tamo junto, pessoal.